É treta, é babado, é polêmica e é claro que você vai entender todos os detalhes tintim por tintim em ordem cronológica agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gina Gueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo recheado de muita informação. Tudo que tá rola nas redes sociais, você vai ficar sabendo agora tintim por tintim em ordem cronológica. Quem disse o quê? Por que disse? De onde essa história veio? Pra onde ela vai? Os desfechos, os desdobramentos e muito mais. Então cola aqui, já deixa seu like porque ele é super importante, faça a diferença, ajuda demais. Já me conta também o que você tá achando dessa história, porque olha só essa gafe que aconteceu, tá? Por quê? O Silvio Santos, né, teve ali seu braço direito a vida inteira, que era quem? O Rock. E saiu uma notícia de que ele tinha morrido. Pois então, aí minha gente, Gonçalo Rock se pronunciou sobre o seu estado de saúde ontem, segunda-feira, tá? Isso porque o que aconteceu? Olha essa história. O SBT, né, teve que se manifestar porque ele tá internado desde o sábado, dia 18, depois de passar mal em um almoço de família. Acontece que, por meio de um vídeo, ele afirmou que tá bem e agradeceu pelos cuidados que tem recebido, tá? Ao Notícias da TV, a assessoria da emissora também informou que ele está se recuperando bem. O diretor, né, ele ali, que é um diretor de áudio, aquela coisa toda, ele enviou uma mensagem pra Sônia Abrão diretamente do hospital onde ele tá internado em Judiaí, no interior de São Paulo, e ela apresentou essa mensagem que ele mandou, tá? Ele disse o seguinte, o Rock, Minha querida Sônia Abrão, boa tarde. Mais uma vez, tô muito feliz de você ter lembrado de mim no seu programa. Infelizmente, semana passada, fui almoçar com minha família e tive um pequeno acidente. Eu desmaiei e vim parar nesse hospital. Tem uma equipe maravilhosa, tão me dando atenção. Podem ficar tranquilos, eu tô bem. Deus e Nossa Senhora estão me ajudando, tá? Muitas pessoas, né, nessa postagem da Sônia Abrão, desejaram melhoras pro Rock, é óbvio que a gente deseja melhoras pra ele também, só que apesar do susto, ele, né, não precisou de nenhum procedimento cirúrgico. A Jandira Nogueira, que é a mulher do Rock, explicou que ele fez exames detalhados por precaução, tá? Ele segue em observação por conta do histórico dele de internações e também por ele já ter 87 anos, tá? Rock já foi internado outras vezes por apresentar problemas na região do crânio. Em 2017, ele passou por 3 internações em menos de 30 dias devido ao cúmulo de líquido excedente no cérebro também, tá? Que é a hidrocefalia. Na época, foi implantada uma válvula ali no órgão, tá? Ele também se acedentou em casa no início do ano passado e teve que enfaixar o braço ao cair e cortar também o próprio braço. Isso começa a viralizar porque saiu uma notícia num portal de que ele teria falecido, de que ele teria morrido. Só que, na verdade, a notícia quando saiu, saiu com aquelas chaves escritas assim, ó, obituário. Que geralmente é quando eles salvam a notícia pra postar quando a pessoa de fato morrer. Então, meio que postaram a notícia da morte sem querer, por erro, por gaffe. Porque pessoas que têm uma idade avançada, às vezes, eles já deixam lá meio pronto. Pra quando a pessoa de fato vier a falecer, eles já têm a matéria meio pronta, entendeu? O que rolou? Foi isso, mas Rock tá bem, não aconteceu nada, felizmente, tudo certo, tá? Bom, outra polêmica que tá rolando bastante aí nas redes sociais tem a ver com a lei de Ellen, tá? Por quê? Um mês depois que terminou o BBB24, ela se revoltou por sofrer ataques de pessoas que não gostaram das atitudes dela dentro do reality, tá? Ela foi xingada e ameaçada nos comentários de uma publicação do Globoplay, em que ela apareceu com a Pitel, que tava lá no confinamento junto com ela, tá? No X, lá no X, ela desabafou e ela chegou a dizer o seguinte, tá? A lei de Ellen. Preto não tem direito de errar. Ela discutiu com um outro internauta, que disseram que ela não merecia ser desculpada por ter maltratado o Davi, que acabou vencendo, né? E ela é aquilo, né? Para as mulheres pretas, o racismo está acompanhada do machismo. A publicação feita no Instagram do Globoplay acumulou comentários negativos sobre ela e a Pitel no show do Péricles, né? Ou seja, elas foram chamadas de queimadas, de invejosas, de arrogantes e várias outras coisas, tá? Aí, ela ainda perguntou nos stories, né? A própria Lady Ellen. Ela ainda disse assim, ó, estou acompanhando de perto várias coisas que a gente passa. Toda vez que eu posto foto com ela, o direct enche de mensagens e comentários maldosos. E eu fico me perguntando, até quando isso vai acontecer? Parece que as pessoas não querem que ela apenas reconheça seu erro, querem que ela se humilhe. Sabemos muito bem o que é isso, né? A história da Lady não pode ser resumida a um erro. Ela tem muito mais coisas para mostrar. Até quando vão ficar desrespeitando ela? O que esperam disso? Né? Ela ainda disse assim, babado, né? Bom, em entrevista ao Notícias da TV, a Lady admitiu ter se arrependido das atitudes que ela teve no programa, né? Me exaltei em momentos que não precisava, mas a pressão psicológica era muita. Tudo é muito intenso. Somos levados ao nosso limite e, infelizmente, acabamos nos comportando de forma que não faríamos aqui fora. O confinamento traz sentimentos muito loucos e nos esgotamos com uma rapidez absurda. Foi o que ela disse aí à Lady Ellen diante de todos esses ataques, essas críticas que ela tem recebido. Um mês depois que o programa terminou, ainda estão xingando a menina. Ô povo, vida que segue. Bom, falando em vida que segue, tem um casal que toda semana vira notícia, né? A separação foi assim para entrar na mídia de uma vez por todas e a gente se pauta todo dia. É claro que eu estou falando do casal tudão, que não é mais tudão, que agora é tudinho. É nadinha? Seria nadinha? Por quê? Porque a Graciane, minha gente, ela sugeriu essa possível volta com o Belo, né? Depois de toda essa separação polêmica dos dois, tá? O que aconteceu? No Instagram, ela apareceu em um vídeo, numa collab ali com o Tirulipa, com a legenda. Eu me despedindo da amiga depois de passar duas horas falando mal do ex, sabendo que já já ela vai voltar com ele. Nos comentários, as pessoas não perderam tempo, né? Tudão vai voltar, eu sei. Deixa começar a chuva, aquele friozinho em um belo dia, brincou uma pessoa. Outra disse assim, ó, tô achando que o Belo pediu uma forcinha para o Tiru, que no caso o Tirulipa, né? Outra pessoa ainda falou, o Brasil tá esperando por isso, tá? Ela reagiu a alguns comentários ali com emojis de risadas e tal, e também um desses comentários citava a música Intriga da Oposição, que é uma das músicas mais famosas do Belo, né? Então ela respondeu um desses internautas ainda. Vocês acham que o Tudão vai voltar? Aliás, a gente tem dúvida que o Tudão vai voltar. Bom, mas agora cata essa polêmica e polêmica das grandes que aconteceu na Grande Conquista, tá? A Akel Xerazade, inclusive, teve que aparecer lá na casa para chamar a atenção e falar com isso com os conquisteiros. O que aconteceu? Tem a Ana aí, que é essa moça loira, e tem o Vinigrã, que é o filho do netinho de Paula, que é esse moço que tá aí todo de preto, tá? Eles participaram de uma dinâmica, que era uma dinâmica de mímica, aquela coisa toda. E aí, a Ane teve uma atitude que a própria Xerazade alertou, tá? Ela conversou com a casa sobre esse ocorrido. No programa que foi exibido ontem, segunda-feira, ela disse Não importa o que foi dito, e sim como foi recebido. Por isso, peço cuidado com as palavras. Às vezes, você pode não ter a intenção, mas é importante levar em conta a forma como a pessoa receber. Ao ver uma cena que pode parecer racismo ou qualquer outro tipo de preconceito, é tarefa de todos nós enfrentarmos esse tipo de situação. Nós, da produção, somos absolutamente contra atitudes preconceituosas. Ela informou que os envolvidos poderiam se manifestar, e o Vini reforçou o incômodo dele com essa situação com a Ana aí, e ela disse que estava envergonhada e que pedia desculpas de novo pela fala dela, tá? Mas o que de fato aconteceu? Ela, a Ana aí, acaba pedindo desculpas, então, depois dessa manifestação da Xerazade, tá? E ela disse assim, ó, Sei da minha personalidade, honestidade e quem eu sou. Me perdoe se o nome do filme que eu falei, que era Planeta dos Macacos, falei porque a gente estava em uma dinâmica. Você está me explicando isso e eu entendo. Quero pedir perdão por isso, porque você fala que magoou demais, e eu jamais queria te magoar assim, tá? Ela ainda, né, se posicionou, então, sobre essa dinâmica dos apontamentos que aconteceu no domingo, ela. O ditado não é nesse sentido que tu entendeu, é outra coisa. Não é sobre animal, é sobre um termo que se usa na minha terra, no Acre. Eu estou falando isso de coração, tá? Só que mesmo depois de conversar ali com o Vinigrã, ele criticou a atitude ali, né? Eu duvido da intenção da Anaí ao falar sobre o filme Planeta dos Macacos e de que eu teria garras. Na ação, ela falou que ele dava unhada e escondia a unha. Ele pediu ajuda no programa, né? Ele solicitou uma conversa ali com o psicólogo e depois chorou com a Liziane, com a MC Mari e com outras pessoas. Na segunda-feira ontem, a Ana aí procura ele e tentou conversar de novo, tá? E o Vinigrã confessou que não queria mais falar sobre o assunto. Tanto as equipes da Anny quanto do Vinigrã se posicionaram no X, né? Lá no Twitter, pra falar. A equipe dela disse o seguinte. Diante dos últimos acontecimentos, estamos aqui pra esclarecer alguns pontos. Isso tudo eles falaram lá no Twitter, tá? Na dinâmica que ocorreu ontem, quando a Ana aí apontou o Vinigrã no jogo da discórdia, ela usou um termo bastante falado em sua terra. Dar uma unhada e esconder a unha. Desde então, Vini vem distorcendo a fala dela pela mansão e pra diversas pessoas, dando a entender que a Ana teve uma fala racista. Na cabeça do participante, Vini, ela disse que ele tinha garras. Mas como vocês podem ver, Ana disse unha. Com sua própria interpretação, Vinigrã inflamou a casa inteira contra a Ana. O mais surpreendente disso é Mari, que se dizia amiga da Ana, falando absurdos pela casa. Mari poderia ter averiguado com a Ana ou até mesmo exposto sua opinião diretamente pra ela, em vez de sair falando pelas costas. O verdadeiro significado de amiga da onça, mostrando que o ditado citado também serve pra ela. Temos plenas ciências de como tudo isso é muito sério. Ana tá sendo acusada de algo extremamente grave por uma fala que ela sequer teve, e que foi distorcida e interpretada de maneira incorreta, tá? A MC Mari, que eles falam, né, nesse pronunciamento, é essa aqui que saiu falando isso a respeito da Anny pela casa inteira, tá? Já os ADMs do Vini Grande disseram o seguinte. A equipe da participante Anaí se manifestou de forma errônea ao reduzir toda a tristeza do Vini apenas à frase dita pela mesma na noite de ontem, onde ela cita que ele ataca e esconde as garras. Vale lembrar que a tristeza e desconfiança do Vini pela Anny vem desde a semana passada, quando a mesma, em meio a uma brincadeira de mímica, cita o filme Planeta dos Macacos, quando ele se rastejava pelo chão como soldado. Então, esse é o momento em que a Anny é acusada de ser racista, tá? E o programa se manifesta porque o Vini Grande fica muito incomodado e manifesta esse incômodo ao longo do dia pela casa. Então, eles estavam fazendo essa dinâmica de mímica, ele tinha que falar o nome do filme, ele estava se rastejando como um soldado e ela fala que seria Planeta dos Macacos, tá? Ele não gostou, o afetou visivelmente, e tendo sido intencional ou não, é um direito dele se sentir assim. As dores e as cicatrizes do Vinícius jamais podem ser julgadas, qualificadas ou diminuídas por qualquer outra pessoa. Naquele momento, Vini, de forma paciente e educada, de prontidão, disse não ter gostado. Lembrando que a própria participante percebeu que errou, como mostra o vídeo abaixo, e pediu desculpas. Dito isso, não faz sentido algum a equipe que administra as redes da Anny não reforçar o pedido de desculpas da mesma e jogar limpo, o que é que se espera de profissionais que tenham a ética como pauta. O Vini e toda a equipe que trabalha com ele opta pela verdade e pela transparência, e será sempre assim em qualquer situação, dentro e fora da grande conquista. Babado, né? Bom, então, o que que os ADMs ali dele falou, né? E aquela coisa toda ali do Vini e Grã e da Anaí. Qual é a grande questão deles dois, né? Eles apontam, então, que os ADMs da Anaí usaram a outra pauta dela, né? De falar que ele ataca, esconde as garras, enfim. Dizendo que ele distorceu pela casa. Sendo que os ADMs do Vini e Grã falam que não seria só sobre esse episódio, mas seria também sobre o episódio ali do filme, aquela coisa toda. E ainda citam a MC Mari, que de fato saiu pela casa falando bastante sobre esse questionamento, né? A MC Mari, quando fala sobre isso pela casa toda, ela fala ali num papo com a Edilane, com a Tati Pink, com o Felipe e com o Vini e Grã, que ela sugeriu que a Anaí tinha cometido racismo, tá? Ela citou a situação em que a Anaí comparou ele com o animal. Na sala, a Mari disse assim, ó. Ele, no caso o Vini e Grã, levou pra um âmbito de brincadeira. Rio, você lembra como todo mundo ficou chocado? Lá embaixo ela fala sobre garras. Vini e Grã não é um animal. Ele não tem que ser comparado a um animal. Isso é racismo estrutural. A equipe da Anaí, como eu te falei, se pronunciou e criticou essa atitude da MC Mari. Babado, né? Bom, essa história vai render muito. É claro que eu vou estar de olho e eu vou estar de volta ao vivo, meio-dia, pra gente comentar sobre tudo isso e muito mais. Eu vou estar ao vivo também às 3h45 da tarde, das 4h às 6h da tarde, ao vivo, na Dia TV, com o Pra Variar. E hoje à noite ainda tem o super evento da Dona Dia, às 8h da noite. Eu vou estar por lá também, vou dar entrevista, tudo isso e muito mais. Vai ser super legal. Te espero hoje, o dia tá cheio, tá? E às 10h20 da noite, a gente tem o quê? React, o grande React da Grande Conquista. Te espero. Até depois. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho